Olá Montes da Música Bom, então estamos vendo aqui nesse episódio o Mi menor e o Acordo de Ré a mão mais vertical os dois acordes a mão pode ficar vertical na hora que você vai para o Mi menor você pode usar o dedo 1 e 2 na hora que vai para o Ré, abaixa o 1 e 2 cada corda do Ré e coloca o dedo 3 como apaixonaram a banda por onde você andou por onde você andou então é isso aí valeu, estamos juntos Mi menor e Ré aí depois tem mais acordes fique comigo, é isso aí e dá o like aí para vocês saberem quando tem vídeo novo e vai ser direto vídeo curtinho, explicativo e é isso aí vai estar dentro do seu nível ou você vai alcançar ele, correto? se tiver a mais, renova talvez venha alguma coisa interessante é isso aí, um abraço